Olá pessoal boa tarde para vocês uma boa festa para vocês é só isso aqui é uma porquinha que eu fiz é uma estaquia que eu fiz de limão e olha ele já tá brotando aqui já está começando a brotar tá você pode observar inclusive pessoal por incrível que pareça ele já estava começando a dar uns galhinhos de limão né agora nós vamos ver aqui pessoal vamos colocar ele aqui devagarinho né para a gente ver como que ele vai estar aqui aqui pessoal isso aqui é estaquia de limão que eu fiz com ácido endobutírico 6.000 ppm olha como está as suas raízes em poucos dias eles já começaram a pegar a raiz então como é que eu vou fazer aqui agora vou aproveitar que a nossa região aqui ela tá chovendo bastante pessoal eu vou jogar é eu vou plantar estaquia no chão tá e quando ela tiver folhagem tudo bonitinha eu vou mostrar eu vou mostrar para vocês ok então essa aqui é a nossa estaquia de limão limão rosa pessoal que nós nós conhecemos como o limão rosa ok então tá aí pessoal mostrando para você caso você precisa do ácido endobutírico é só entrar em contrato conosco que nós enviaremos para você tá aqui até um brotinho aqui também já tem outro brotinho tá aqui também já tem outro brotinho e aqui as suas raízes perfeita você também aqui perfeita e agora eu vou fazer um plantio tá dessa planta tá pra quando tiver já folhando bonitinho eu lembrar pra vocês ok então tá aí eu peço um forte abraço para você fica com deus e continua dando um like e se inscrever no canal até mais e o próximo ano novo para você e para a vossa família que deus abençoa grandiosamente vocês forte abraço fica com deus